Olá pessoal, meu nome é Caio, sou da Rocco Farias Imobiliária e hoje eu vou ter o prazer em apresentar essa excelente oportunidade para vocês. Vamos lá? Esse é um apartamento de dois dormitórios, um banheiro, fica numa localização excelente, ao lado da USP, Corifeu, Politécnica, com muito fácil acesso a transporte público. Vamos lá conhecer? Aqui é a sala, uma sala para dois ambientes, aqui podendo ser sala de jantar, sala de TV, inclusive esses móveis, tem alguns móveis no apartamento, eles ficam aqui. Aqui é a sala, um piso frio, esse tom creme. Aqui temos uma varanda e aqui a vista da varanda. Essa é a Corifeu com a Jaguaré, então o portão 3 da USP fica logo ali, é uma excelente localização para quem procura fácil acesso a esses lugares. Aqui é a sala de outro ângulo, um apartamento muito bem iluminado, elegeado. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, curtam, comentem o que vocês estão achando e se inscrevam no canal, será um prazer em tê-los aqui. Já com o gabinete, esse armário é na parte superior, é a área de serviços. Aqui é a cozinha de outro ângulo. E aqui o corredor, temos o banheiro, já com box, gabinete, ventilação para a área externa, isso é bem bacana. Aqui em frente temos o primeiro dormitório, já com armário, inclusive. E aqui para o segundo dormitório, já com essa cama box e aquela cômoda, que é a parte de iluminação. Bom pessoal, esse foi mais um novo que tive o prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida, os links vão estar na descrição e será um prazer em atendê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo.